É o cimplão de tudo Já faz mais de uma hora Que estou nessa porteira Tentando tomar coragem Aqui chegando, pai Com meu coração agora Ansioso entremedeira Com medo de nas paisagens Não achar o que deixei Será que a lélia paineira Resistiu a esse tempo Tanto quanto as lembranças No meu tempo de criança Afervilhar meu pensamento Enquanto essa porteira Se mantém firme e fronteira Com minha felicidade A porteira do meu peito Quer abrir de todo jeito Pra passar essa saudade Pra passar essa saudade Enquanto essa porteira Se mantém firme e fronteira Com minha felicidade A porteira do meu peito Quer abrir de todo jeito Pra passar essa saudade Pra passar essa saudade E visitar Será que ainda existe O curral e o mangueirão O pão mar e a palhada O pão mar e a palhada Tudo no mesmo lugar Se depois dessa porteira Se depois dessa porteira Tudo igual eu encontrar Se a família num abraço Para mim tiver espaço Para mim tiver espaço Eu volto para ficar Enquanto essa porteira Bom dia Bom dia Tudo bom? Tudo bem, obrigado senhor Como é que vai? Bem, graças a Deus Viu? Quantos anos o senhor tem? Noventa e um Noventa e um ano Noventa e um ano E cinco meses já E cinco meses O senhor nasceu aqui Nessa região aqui? Eu nasci em Mirai, Minas Gerais Ah, então o senhor é mineiro Nasceu em Mirai, Minas Gerais Rapaz, eu conheço muito Minas Gerais Sempre vou para aquelas bandas Mas vou mais para o Nortão de Minas Essa região que o senhor fala É Norte ou é Sul de Minas? É Sul de Minas Sul de Minas O senhor veio de lá com quantos anos? Eu vim com... Quatorze anos Com quatorze anos Mas voltou lá para passear mais algumas vezes? Não fui, não voltei nunca Ah, não voltou mais lá? Eu tinha voltado Meu irmão me convidou para ir Mas ele morre em Mato Grosso Não deu certo de me encontrar no tempo Ele foi e eu fiquei, não fui Eu tinha muita vontade de ir Mas não fui não O senhor não foi? Nunca mais o senhor voltou lá? Agora não vou mais Agora o senhor não aguenta mais a viagem Pela idade, né? É difícil A gente tem que ficar parando O ônus não para, né? Só se for de carro próprio, né? É Ele foi de carro próprio Mas o senhor não pôde ir? Ele foi com o cara dele mesmo Então o senhor é mineiro, 91 de idade E o nome do senhor? José Tomazino José Tomazino, né? Tem um monte de gente que assiste o meu canal E fala para mim Um dia você vai naquela região lá de Marajó Conversa com o pessoal Nós temos saudades Nós queremos saber como é que está o pessoal lá Então, gente, ó Promessa cumprida Estou aqui na região de Marajó E estou aqui com uma pessoa de 91 anos de idade Aqui de Marajó Que nós estamos batendo um papo com ele Então o senhor mora Morou sempre aqui Ou morou no sítio? Eu moro aqui Sempre morou aqui? Sempre morou aqui Sempre morou aqui Sempre morou aqui Sempre morou em Jandaia do Sul Ah, você morou em Jandaia do Sul É Eles tinham sítio lá Meu pai também tinha E meu pai foi embora para Mato Grosso E nós viemos embora para cá Jandaia do Sul, a terra do ratinho Não sei É, Jandaia do Sul, a terra do ratinho Como é que é o nome da senhora? Luzia Luzia Tomazino também Cementino Cementino Quantos anos a senhora tem? 88 88 anos de idade Está aí toda, né? Cheia de vigor Graças a Deus, hein? A senhora mesmo que acendeu o fogão Além da linha e faz a comida Faz a comida É, que maravilha, hein? Aí sim, hein, gente? Vendo ali, ó Eu estou vendo ali o fogão aceso Dá para mostrar ali para o pessoal ver? Vai lá, vai lá, senhora Só para mostrar, gente Essas casas mais antigas Eu gosto muito, pai Pessoas raiz, né? Ei, lasqueira Vamos chegar aqui, gente Então dá licença, dá licença, hein? Vou mostrar essa raridade, gente, ó A casa do estilo antigo, gente Do estilo de antigamente O senhor com 91 anos de idade A esposa com 88 anos de idade O fogãozão aqui, ó A lenha Ó, que maravilha, gente Ó Simples Panela e pendurada Panela e pendurada aqui Aí mesmo aí, ó Panela e pendurada na bateria Olha só, gente Então a senhora mesmo que faz a comida? A senhora mesmo que faz a comida ainda Graças a Deus, então, hein? Que maravilha Vou mostrar mais perto do fogão aqui, ó Vai? Ela pronta os pés de pimenta Ela pronta os pés de pimenta Ela pronta os pés de pimenta Depois eu vou entrar ali Vou mostrar a horta dela Tá muito linda a horta dela, hein, rapaz? É, né? Tudo isso aí, isso aí Quem que foi que fez o fogão a lenha? Foi o espiá Ah, foi o espiá Ah, foi o espiá que fez o senhor Foi ele Hum, mas já faz tempo, então É Primeiro ele fez aquele ali, ó Ah, primeiro ele fez esse daqui Mas eu não gostei dele, sabe por quê? Ah Ele põe o chubiné aqui por dentro Aqui E esquenta demais Ah, esquenta muito, então Esquenta muito Aí a senhora pediu pra ele fazer outro lá fora Aí eles fizeram aquele lá fora pra atorar café Matar frango Hum Aí eu larguei esse daqui Foi cozinhar lá Então a senhora faz tudo isso ainda? Aham Aí é só Ah, aqui estão vendo aqui uma balança antiga É Aqui, ó Umas bananas Umas bananas É Vamos lá mostrar o Deixa eu mostrar o fogão aí de perto pro pessoal ver, gente Ué Olha que maravilha Uma chaleirona Uma chaleirona bem Antigona, ó gente, ó Caipira mesmo, né patrão? Olha Ei Eu sou de Goiare Ah, de Goiare De Goiare Sou lá de Goiare A gente viaja aí o Brasil inteiro aí Mostrando essas relíquias Canão do senhor Ei, gente boa Vamos entrar lá mostrar a horta, então Vamos lá Quem é que carpe a horta ali? É Eu mesmo A senhora mesmo de carpe a horta? Eu Eu carpe, vai na carpe O senhor carpe também ainda? Eu carpe na roça, a soja do fio lá O senhor vai na roça ainda? Com essa idade, trabalhando? Eu carpei esse aí Eu carpei quatro curvas no começo aqui Agora Terminei Nós terminamos Depois passou veneno Passou veneno Uhum Aí não carpei mais Ah, mas o senhor vai carpe então Que riqueza Que riqueza né? Ixi, eu dou pimenta para essa turma tudo aqui É Vem aqui catar e cata e... A horta está muito rica essa horta da senhora Né? E tem de tudo Vai mostrando para nós Vai mostrando, vai falando para nós É a cebola aqui Agora aqui Meu menino vai tirar essa caixa daqui Aí eu quero Aumentar ela para cima Mas... Olha que cebolona bonita essa cebola aqui Essa cebola aí é de cabeça ou é de comer as foias mesmo? É de foias mesmo Ah, as foias mesmo Veio do Mato Grosso Ah, veio do Mato Grosso Eita De Mato Grosso Olha Que cebola linda, viu? Viu? Depois o senhor não me arrumou uma mudinha dessa cebola para mim? Eu sei Lá não cai, eu não consigo Ah, eu tiro Sabe por quê? Eu quero levar para a Dona Maria da casa de chão E ela gosta de plantar essa cebola dessa aqui Ela não tem essa qualidade Então, nós arrancamos uma moita Aham Pode deixar que eu arranco Eu arranco Eu arranco Eu arranco Olha que cebola bonita Olha que coisa mais linda Olha que coisa mais linda É, vem do Mato Grosso Sim Viu mais bem Cuidadinho a horta da senhora, hein? Ah, eu já carpi tudo aqui Tudo O monte de mato que eu tirei É A senhora carpiou aqui tudo Carpi tudo 88 anos de idade Carpino Carpino E tem umas pessoas que moram na cidade Vem estar com 60 anos Já está lá sentado Não aguenta mais, né? Isso aí é o movimento, né? É É o movimento É o movimento Gente, olha que capricho da senhora Olha os quiabinhos Olha os quiabinhos Não deixa Olha, mas tem bastante quiabinho ainda, olha Tem bastante quiabinho Ele precisa plantar pé de café ainda, né? Pranta Meu menino arrancou o café velho e plantou outro novo É Eu vou estar produzindo já Já está produzindo Já Já está produzindo E aqui tem uns tomatinho cereja também, olha Ixi, o tomatinho eu já arranquei tanto e joguei fora Arrancou e jogou fora É, não vence, né? Não vence, né? Esse aqui é o quiabo liso, né? É Esse é o liso Esse é o liso Gente, vou terminar aqui Vamos lá dentro Batermos um papo com o senhor Para não aproveitar mais a conversa dele, hein? Olha como é que está bonito Olha Aqui Ali, se eu não me engano, ali é um mitório Ali é um mitório? É Ali é um mitório Está funcionando ainda? Aqui, olha Eu nunca tinha visto alho da flor Esse aqui deu, olha Ah, esse deu flor Deu flor Agora eu estou deixando madurar Aí eu vou assamear Ah Qual qualidade? Você sabe a qualidade dele? Não sei Eu acho que é aquele alho japonês, não é? Não Japonês eu tenho aquele poró Ah, o poró São José Está lá na outra hora Vamos lá Vamos lá Esse mitório está funcionando ainda? Está Olha, gente, está em funcionamento o mitório ainda Aqui é a raiz, né? Deixa eu mostrar o mitório, pessoal Que rapidão Olha, gente Quem que lembra do Do estilo do mitório ainda, olha Olha, gente Vou abrir para o pessoal ver, né? O pessoal antigamente usava muito mitório, né, gente? Ó Ó Ó Esse é o mitório Ó Mitório Vamos lá Vamos lá, então Eu tenho que passar ela por dentro, sabe? Aham Vai lá na outra horta Vai na outra horta Uhum Vai lá ver o alho Vai lá ver o alho Lá mais uma chaleira antiga pendurada ali Ó Que maravilha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse vídeo comendo está acabando de almoçar Está acabando Pode terminar de almoçar, não? Deus abençoe Não, pode almoçar Pode almoçar Deus abençoe Vamos lá Aí, oferecendo almoço, gente Da roça é assim mesmo O coração é do tamanho do mundo Aqui tem um pé de alfavaca, né? É alfavaca ou é manjericão? Manjericão É A senhora já colocou isso aqui no meio do frango? Não Fica gostoso, hein? Fica gostoso Meu pai fazia, vamos colocar no meio do frango Vamos lá, gente Aqui tem outra hortinha dela, gente, ó Eita, que mulher caprichosa Aí, gente Nessa idade, gente, tem de tudo, ó Aí, ó Aqui eu partiu a semana atrasada, mas choveu muito Eu não entendi o que a senhora falou Eu partiu aqui a semana atrasada, mas choveu muito A gente não deu mais para a carfil, olha Ah, sim Olha Olha Essa pimenta aí, é diferente também essa qualidade É diferente É pimenta ardida ou pimenta doce? Pimenta doce Pimenta doce, ó, gente Dessa aqui eu nunca tinha visto, ó É muita qualidade de pimenta, né? E o fogo vem aqui, cata e carrega Fica mais cata, mais brota, né? Mais brota Aqui, ó Esse aqui é o alho Ah, esse aqui é o alho poró Poró Olha o tamanho da cabeça dele aqui, ó É Tá maduro já não, né? Tá madurando, ó Tá caindo, ó Não dá para arrancar ainda não, né? Arrancou um já Olha a cabeça dele aqui, gente Agora, olha lá Aqui no fundo De lá Cabucá Tem... Essa semente aqui nasce Ah, essa aqui nasce Só tem uma ou tem mais? Tem mais Dá uma para mim plantar? Ela ficou assim na terra Eu vou plantar, é isso Olha lá, gente, ó Aproveitar e levar uma muda Para o pessoal que não tem, né dona? O pessoal que não tem já vai plantar Eu levei para o seu Zico esses dias plantar Alho poró Esse alho é gostoso também? É gostoso Nós não gostamos desse alho ali, na verdade A semente fica lá no cima Ah, mas pode te pegar aqui Quer pegar? Não, não, não Olha lá Peguei uma já Acho que já acabou, né? Olha, tem mais aqui Quatro sementes, ó Quatro sementes Aqui já dá, pá Eu plantei Aí eu vinha passando Vinha vindo de lá da rua, né? Ah E a mulher estava com um dente desse daqui Ela falou Dona Luísa, se ela quer levar Um dente de alho para a sarténia na plantar Falou Não sei se vai nascer Falou Porque não tem mais Está descascado, sabe? Ah Só o dentinho de alho Não tinha mais nada Aí, leva isso Ah, deixa eu levar então Eu vou fazer a comida Manda pedir para minha esposa fazer com esse alho aqui Outra vez eu peguei Mas eu dei para plantar daí Eu peguei o dentinho dela que ela me deu Não sei se não é aquela tua E plantou Desse dente aí, olha lá Virou Ah, isso aqui também é tudo mesmo então Tudo mesmo Olha, gente, olha Gente E ali tudo é erva doce, né? É, erva doce Erva doce E esse aqui é o pé de Caxi, né? Esse aqui é o pé de Caxi Não está produzindo ainda não, tá? Está, ali tem dois já Ah, tem dois? Deixa eu mostrar para o pessoal ver aqui Caxi Mostra lá para nós ver o Caxi Olha lá Ali No cantinho aqui Aí, olha Olha lá Ah Aí Isso aí tem que consumir verdinho, né? É, tem que consumir ele verdinho É Ele já deu uns pardês Uns pardês já Caxi é gostoso, hein? E aqui um caramoela também, não é? Um caramoela? É Isso aqui, gente, é o caramoela É o caramoela É o caramoela É o caramoela Tinha dois cachinhos Acho que a minha menina veio aqui e catou É, deve ter pego já É Ela deu Meu filho Meu filho não come carne, sabe? Ele não come carne? Esse aí não, o outro O outro É o outro mais velho Aí eu Conservo lá Meirão Aí eu faço Para ele Ah, salada Aí ele come bem então, né? Salada, fogado Tudo coisa natural, né? É Tudo Tudo coisa natural Meio É Uma abobrinha Uma abobrinha Eu também sou de muitos legumes também, gosto também Legumes, frutas, né? Frutas Frutas é coisa boa Choveu muito aqui a semana Choveu bastante? Choveu Ontem deu uma chuva gostosa mesmo Chuva boa Para moiar mesmo a terra Sim Sim Aí eu carpi essa horta aqui Ontem eu carpi Ah, tem outra horta do lado aqui também? São três hortas Olha, três hortas que ela tem aqui, ó Ela plantou milho Ela plantou feijão Ah, e esse aqui, o que é esse aqui pendurado aqui, ó? Quiabo de metro Quiabo de metro? Ah Mas esse aqui é gostoso igual o outro? É É? É Mas esse aqui está no ponto de comer, não? E tem o cataelho bem novinho Ah, aquele já passou da época aqui, ó Ah Tem um grandão aqui, ó Aí Aí, gente Deixa eu tirar um para o pessoal ver Aqui é um Quiabo de metro É melhor para o pessoal ver Pode arrancar um para ver Não, tira o alquilho de lá, ó Esse aqui Ah, assim, ó Aí, rapaz Quiabo de metro, né, gente Olha só Eu nunca vi esse quiabo de metro Nunca vi, gente O meu ainda está mole É Esse aqui já está quase madurando Esse aqui também Está velho já Está velho Esse aqui dá para comer ainda? Dá Aqui eu vou aproveitar Eu vou comer para eu nunca comi quiabo de metro Faz igual o outro mesmo? Igual o outro Ah, igual o outro Ah, aí 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 o novinho aqui Ah, esse aqui está novinho, não está? Não É, esse aí está novinho Está novinho Pode tirar? Pode tirar Tirar por curiosidade, dona Para me experimentar o quiabo de metro Olha aí Já ia falar, não puxa e quebra Ele não puxa e quebra Ele quebrou Aqui Esses dois aqui já dá uma Segura só esse aqui que eu vou me segurar o celular Deixa eu pegar esse aqui e eu levo Aqui eu levo Mas põe na sacolinha Põe na sacolinha Rapaz, quiabo de metro gente Aqui tem mais um aqui Deixa eu tirar mais um aqui Esse aqui está novinho Esse aqui está novinho, olha Está mole ou não? É, está mole Esse daí está mole Está bom Pronto, aqui já dá uma salada Gente, eu vou levar só para mim Fazer esse quiabo de metro Ele está sem afogado Está sem afogado É Mas ele não é babento igual o outro Olha o meu pimentão Cadê o pimentão? Eu já conheço tanto pimentão Ah, os peitos de pimentão lá Pimentão? Cada mitelão Aham Olha só Tem tudo aí então Não precisa comprar a verdura Não Não precisa Vamos lá gente Até onde vai dar pimentão? Ah, até na porta da casa Até na porta da casa Tem pimentão Olha o quiabo de metro Olha já Ele levou na moça Eu vou comer, eu vou comer ele Vai comer, se você vai comer ainda está bom Para comer está bom, é Está novo ainda Está novo ainda Ele dá compridão Dá compridão Dá Coloca aqui Deu muito sol aqui Aham Deu vinte dias de sol Bem na época de plantar Vinte dias de sol Deu Bem na época de plantar Daí atrasou tudo Ah, entendi Ela não plantava, mas não nascia, né? Uhum Sim Não nascia Gente, vou mostrar mais de novo Para vocês verem as panelas dela Que é tudo pendurado na parede Gente, ó Ó Tudo no estilão deles, ó Estilão De gente Raiz mesmo Gente antiga, ó As facas tudo pendurado ali Ali as tampas Tudo lá no Tipo, eu falo para esse quarto, né? Ali Aqui, ó Pendurado Aqui, ó Aqui deve ser Ah, as caneca As caneca Aqui, ó As caneca feitas de lata Olha lá, gente, ó As caneconas feitas de lata Que bonito, ó Olha lá Que simplicidade, né? As caneconas O pessoal usa muito isso aqui no sítio, né? Ó Aqui Aqui parece que é o Oroponobis Oroponobis Ó E aqui um Os ovos, ó Os ovos de galinha caipira Ah, a senhora tem bastante galinha caipira Acho que é oito só que nós temos Ah, é? Toda a senhora que punha o cabo Toda a senhora que punha o cabo? Tudo Olha aí Eita, a senhora é terrível, hein? Eita Meu menino Sentou esse munho aqui para o munho e café Ah, o munho e café aí Tira o munho e café Tira aqui então para nós ver Tira do munho aí para nós ver Aí Ah, rapaz É inteligente Olha aí, aquele ferro Olha aí, gente Eita Eu nunca pensei nisso, ó Seu filho é terrível, hein? Ele é danada Ele faz tanta coisa Faz muita coisa Vai Esse daí, o mais novo Prenou com a mãe A mãe também é danada, né? Olha aqui a outra canecona Faz a senhora que fez também? Eu fiz Olha aí, gente A canecona aqui, ó A canecona que ela colocou aqui Eu dou caneca para os outros Essa aqui é o que, seco? Daí Se eu for fazer chá Ah, para fazer chá Ah, para fazer chá Cada uma Uma maior qualidade Viu? Tem hora fornobre, tem Tem tanta coisa Tanta coisa Viu, fala para nós Qual que é a receita Para essa idade de 91 anos Com essa saúde ainda Fala para nós Eu 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 tenho que dizer Que é muito A receita melhor é A gente Ela entra pela boca Pela boca? Pela boca? Se eu não comer Não beber Não beber Não beber Não beber Bebida de arco Essas coisas Nós não comemos Eu fazer extravagância Essas coisas Ah, vocês não comem Alimentação de vocês ou alimentação natural? Natural É Gente, ela tem 88 anos, gente Ó, para você ver Não é 40 anos não, ó E ela que limpa essa horta tudinho Tem todas as coisas aí na horta, né? É É É Caprichado Então, a alimentação é uma das coisas mais importantes É uma das coisas mais importantes A alimentação É que você mais Fumar 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 Mude mais Beber Inga Beber Também essas coisas Estraga muito a saúde, né? Estraga muito a saúde Pessoa que Não guarda Não guarda religião de nada, né? O senhor come o que no dia a dia? Fala pra nós O que o senhor mais come? Pra mim, faltou a carne Faltou tudo O senhor come carne todo dia Todo dia sai carne Mas é carne Ela faz muita verdura Ela gosta muito de fazer Faz verdura Ela gosta muito de pôr abóbora na comida Não pode faltar carne, não pode faltar os legumes também Não Arroz, feijão, o senhor come O macarrão é essencial Essencial Mas a minha mistura mais é carne O meu filho consome peixe, não come carne E hoje o peixe não come muito O que mais é carne? O que o peixe deixa pra ele Ah, panelão de feijão Com couro de porco? Eita, lasquei, que maravilha Aí sim Não usa óleo de porco Não usa não Ah, não usa óleo não, usa mais banho de porco Vocês ainda conservam carne de porco na lata? Nós não imaginamos congelador Só conserva congelada Só congelada É Que agora já tem geladeira, né? Tem geladeira Congeladeira Ela é mais Cozinha Frita na hora É mais gostosa, né? É mais gostosa É, com certeza A senhora falou que a senhora faz pão ainda e bolachinha É Bolachinha a senhora faz agora no forno elétrico então, ou não? Ou faz no... No elétrico No elétrico Que agora for fazendo a lenha já é mais difícil pra senhora, né? Cada idade Mas a senhora já fez no forno a lenha Já O pão também era feito no forno a lenha Não, no forno a lenha na verdade, né? Dá uma sacola lá, né? Não conhece muito cebola Olha lá, a gente tem uma cebolinha pra plantar Aqui, velho, ó É Aí, ó No boralhinho, ó Ah, tá escutando aqui no pescoço aqui Aí eu pego aqui, a senhora Eu pego aqui, ó Sacola Aqui, ó Essa cabra aqui é pequena Deixa eu ver Pega a mão aí grande aqui É Tem uma maior aqui, ó Aqui tem uma maior Aqui, ó Deixa eu abrir aqui pra senhora Ah, gente, não vou assistir o almoço dele, não Fereceu de novo e eu não vou resistir Não, não Pode ser o feijão ali Ela tem o feijão com couro de porco E ali eu gosto bastante de salada também Ela tem uns legumes ali É pouquinha coisa que eu como É Feijão também que eu plantei ali Ah, só que plantou Ó Olha aí, gente Ó E aqui o feijãozinho com corinho de porco, ó Com corinho de porco É Vamos almoçar aqui, ó, gente, ó Comidinha no fogão a lenha Da senhora aqui com 80 E o esposo dela com 91 anos Aí deve cozinhar muito bem, né Aí deve Um pratinho pra mim aí Aí Ó Coloca aqui também Aí Aí, gente, ó Ó Carinha de porco Aí tá bom, aí tá bom Ó o tamanho do que fez Que caroço de feijão grande Que feijão que é esse aqui? Esse aí é feijão Carnaval Ah, carnaval grande Eu plantei e coi aqui Caroço O senhor plantou e coiou E eu vou comer agora Experimentar o feijão que o senhor fez Que ano? Bem pouquinho, bem pouquinho Gente, ela tá colocando aqui Que eu tô filmando Ó com pimenta dentro Ó Então, gente, ó o arroz dela Aí Tá bom Coloca muito, eu tenho diabetes Eu tenho feijão de arroz Aqui tá bom Aqui já tá bom de arroz Tá bom, tá bom É Feijão que o senhor já colocou Coloca um pouquinho dessa varje aqui, ó Só que a minha comida é toda sem sal Oxê, igual eu gosto Eu tenho pressão alta também Então, meu filho não come Se ele ver, eu gosto do sal Ah, daí não come Ele não come Hum, entendi Ah É o feijão carnaval Ah, esse que é o feijão carnaval Cozido fica grandão, diferente Fica grandão, bonito Esse é o senhor que plantou Esse eu plantei E quem debulhou ele? Eu mesmo, com o cacete Com o cacete É o cambão? O cambão O cambão Gente do céu Ó, senhorzinho terrível 91 anos de idade Plantando feijão Limpando feijão É Tem bastante coído Desguardado aí Ele põe nos litros Pra não dar bicho Aham, sim Esse aí eu coí Acabei de coer ontem Um resto que eu tinha aí Esse aí eu coí de novo Mas tem feijão velho Do ano passado ainda É Ela põe nos litros, né Sim Um garrafão aí Pra não dar bicho Pra não dar bicho O senhor já pensou em mudar Pra cidade grande? Nunca? Nunca Eu não gosto nem de ir Na casa da minha filha Na cidade Eu moro em Cafelândia A senhora não gosta De ir na cidade Não Só gosta da roça É Na minha conta Eu já tinha ido Pra Cafelândia ou menos Não pra cidade grande Mas a cidade mais Tem casa lá Mas ela não quer ir Mas vou falar pro senhor Se o senhor tivesse ido Pra cidade grande Eu não acho que o senhor Estaria com essa saúde toda Que o senhor tá hoje não É mais difícil, né Era mais difícil Porque aqui o senhor se movimenta, né É O senhor se alimenta assim De uma alimentação Que o senhor mesmo planta Sem agrotóxicos, né A gente não paga É isso que eu falo Eu vou lá na casa dela Mãe, vai lá em casa Mãe, vai lá em casa Você vai lá Só da porta da cozinha Na porta da sala Não tem nada ali E aqui a senhora tem o espaço todo Pra a senhora se movimentar Tudo aqui, né O voo Passa o produto pra lá É Fogãozão a lenha, né Fogãozão a lenha É Eu gostei muito Do estilo das canecas, gente Gostei demais Das canecas que ela fez Olha só Esse aqui eu vi lá em Minas Gerais Desse jeito aqui Pra vender Tem um senhor que faz Lá no Nortão de Minas Aí até eu comprei Lá na feira Ele faz uma esculateira Também, sabe Que é esculateira Mais três É, eu vi ali aquela hora Que ela estava mostrando ali Mais três Tudo daquela ali Tudo penduradinho Tudo bem Sim É É, tudo bem Deixa eu comer, gente Eu vou Vou experimentar a comida dela aqui Sentar aqui pra mim e comer Vamos lá Minha comidinha dela Oi Ah, o quiabo, né Não, não, não Eu coloquei ele no carro lá Pode deixar eu coloquei ele no carro lá É Sentar aqui Vou colocar mais aqui Aí Aí, gente Quem dá essa vida Dá um saco noz Olha que comidinha boa, gente Carne de porco no meio Com couro, né Carne de porco Criado por vocês também, não? Não Isso aí Nós que eu estava criando Depois que o meu filho mudou aqui Ele nunca é mais Hum, entendi Nós sempre Nós sempre Não parou aqui Esse ano Não tem mais Mas que delícia a comida, hein Meu Deus E outra Eu não gosto de comida com sal também Em casa é bem pouquinho sal também Não está com sal Porque o filho não come nada Só que o feijão Um pouquinho Ele não come Sim Ah, é? Ele não come Gente, olha esse feijão Que gostoso Que comida saborosa, hein É, tem que se juntar, né Enquanto a terra está dando Deus está abençoando que a terra dá, né É Tem que plantar Tem que plantar Exatamente Gostoso Gostoso Você quer um Capista Vai lá buscar um abóbora Vai lá custa Sim Pode ir conversando Aí que eu vou filmando a senhora Vou almoçando e vou filmando Vai me levando a vida, né Sim Mas compra bem pouca coisa Dona, mas que comida boa da senhora, hein Mas também nessa idade Aprendeu muita coisa, né Gente, olha Comidinha super saudável, gente Comidinha dela não é salgada Eu estou comendo aqui, ó É vargem Pimenta O feijão ali que ele plantou Carlinha de porco, gente, ó Feita no meio do feijão E aqui, gente Ela é mais para sonsa do que para sal Do jeito que eu gosto Eu amo assim Eu como qualquer jeito Mas eu prefiro assim Quando nós está em casa Nós fazemos a comida mais desse jeito Comida mais Mais sonsa um pouco Ó, gente Não sobrou nem Não sobrou nada A comida estava uma delícia Imagina 88 anos Tanto que aprendeu a fazer Tanto que aprendeu a cozinhar, né Não, Deus abençoe Estou satisfeito, viu Muito satisfeito Que Deus lhe paga Eu vou pegar uma lembrança Para vocês depois, tá Vou pegar uma lembrança Para vocês ali, tá Vocês merecem Eu vou pegar ali daqui a pouquinho Viu Vou conversar um pouco com o senhor aqui O senhor chegou a plantar algodão Nessa região aqui também, ou não? Já, tem Plantou algodão Muitos anos plantou algodão Acabou a planta de algodão aqui da região Prantei a hortelã Ah, o senhor plantou a hortelã na época da hortelã? No meio de tudo, plantei a hortelã Acabou a hortelã, plantei a hortelã Essa época da hortelã O pessoal usava o hortelã para quê? Que eles usavam o hortelã, o senhor sabe? Para motor de avião Para motor de avião Ficava forte Será que fazia tipo uma gasolina, alguma coisa? É A galinhona ali, olha lá a galinhona Olha lá a galinhona, gente O pé da roça é assim mesmo Tá conversando, a galinha tá andando aí Ela é criada na mão É, criada na mão Então o senhor plantou E hortelã era colhido com o que? Hortelã Hortelã é colhido com uma fanja Depois dele estar grande Ele corta com a fanja Rastela com rastela dentro de pau Aí leva no caminhão Quando foi no caminhão Leva na pipa ali para cozinhar Ali é que é a serpente grande Água quente Quando sai na pipa Enche a pipa de Tipo cozinhar o Cozinhar ele Cozinhar o hortelã Cozinhar ele na pipa Ele dá até 28 quilos por pipa Ah, viu? Eu imagino o cheiro desse hortelã Que tá fazendo isso Dizem que faz mal Muitos dizem que faz mal O cheiro É bem enjoativo Ele fica bem enfadado Fica enfadado Que é muito forte Eu tinha que alambicar Trabalhando no alambico Eu não comia quase, né? Ah, é? Muito forte então O óleo ficava Então O cheiro Até mais que se fazia mal Eu não Era forte, né? Sim Só não comia Às vezes eu alambicava o dia inteiro E não comia Porque cada um alambicava o dia inteiro Aí vocês vendiam o óleo pronto já, então? Tem muito comprador de óleo Todo dia tinha comprador Ah, todo dia tinha comprador Estava lá no alambicano Estava terminando Eles esperavam até terminar Para poder levar o óleo Eram os atravessador, então? É Eles compravam para revender, então? Comravam para revender Hum É Quando Não precisavam sair para vender Para lugar nenhum Eles Que todo Todo dia tinha comprador E nessa época Tinha fartura daí? Fartura de dinheiro Essas coisas? Era Corria mais dinheiro Porque o hortelã Se aprantava o ano Corria quatro Três vezes no ano Três vezes no ano E quatro anos ele dava Carteira Dava hortelã E antes do hortelã O que era o plantio? O senhor já lembra, não? É Antes do hortelã O que plantava antes do hortelã? Antes do hortelã O senhor plantava Feijão e milho só Feijão e milho Lavoura branca, então? Lavoura branca Lavoura branca O senhor ainda lembra de Minas Gerais, ainda? Ixi É O senhor veio lá para cá com doze anos, né? Quatorze anos Quatorze anos Então lembra bastante de Minas Gerais A terra do queijo O senhor gosta de queijo? Eu gosto Gosto de queijo Mas vocês fazem queijo também? Nós fazemos muito Mas não fazemos mais Nós tínhamos Com muita vaca aqui Eu tinha trinta e tantas vacas De leiteiro Eu fazia queijo Eu gravei Mas não tinha muito Onde fazer queijo, não Fazer para vender Não dá lucro Porque vai muito queijo Vai dez litros de leite, né? É Mais dez litros de leite Dá um quilo Às vezes vender um litro de queijo Para fazer o dinheiro do leite Não dá, né? É, não dá Porque daí tem as mandiobras Tudo o tempo que leva, né? Aí dá muito trabalho Então quem mexe com muita criação Não tem muito prazo da meta Tem muita coisa, né? Sim Muito trabalho as coisas A gente não fazia queijo para vender, não E quantos filhos o senhor tem ao todo? Você falou naquela hora ali Quantos filhos ao todo? Quantos filhos vocês têm ao todos? Quatro mulheres e dois homens Quatro mulheres e dois homens Seis filhos, então? Vivo tem seis Vivo tem seis Primeiro morreu Ah, primeiro morreu Era sete, então Era sete Então vocês têm seis filhos vivos E eles moram onde hoje, os filhos do senhor? A uma mora logo aqui no sítio Um pertinho aqui Na Fia E a outra mora em Cafelândia Cafelândia? É Fala o nome pra mim O primeiro aqui Qual que é o nome do primeiro aqui? É Maria de Lourdes Maria de Lourdes E lá em Cafelândia é Maria Maria vai ser É o Silvio É o Silvio? Esse que estava aqui hoje? É o Silvio O Silvio e o João O João mora aqui O Silvio mora ali Aham E a outra mora em Cafelândia Mora em Cafelândia E os outros? A outra mora em Autônia A Tereza não sei nem onde ela mora Ela mora lá Ah, mora em Autônia Autônia eu fui lá É perto de Pérea Depois de Pérea, não é? Acho que sim É lá perto da cidade do Seu Alto Tacom Aí acabou ou tem mais um? Acabou Acabou Essa de Autônia é a última então Que tem É Seis filhos então Seis filhos Seus filhos da senhora Foi tudo nascido na roça? Tudo nascido na roça Tudo criado na roça Então deu tudo de gente trabalhador Ó a galinha aqui com mansinha Isso aqui foi criado de pequenininha? Olha aí Com mansinha Eita Eu lembro quando era molecão Que a gente criava Desde pintinho, né? Ó Aí gente, ó Ó que galinhão mansinha E bonita, hein? Ó Eita Que galinhão bonita, gente Olha aí Rapaz Que coisa bonita, né? Quanto que na cidade Grande, né? Rio de Janeiro São Paulo Essa cidade grande Pode criar um bichinho desse No apartamento, né? Galinhão bonita Ela já tá botando, não? Ela já botou Três vezes Ah, botou três vezes Bota na recima da cama Ah, bota na recima da cama Eita, galinha Também? Deu criado dentro de casa, né? Na recima da cama É É tudo É tudo, ó O que que o senhor falou? O café Nós plantou Já colhemos Naquilo que faz Já viu o munho ali Tem o munho Tem o torrador Tem tudo A fia se torra E E eu que colho o café Até na hora de torrar Aí eu mexo Então esse café aqui É feito pelo senhor também Olha que maravilha, hein, gente Será que é gostoso? A fia que torrou O resto também O resto foi o senhor O senhor que plantou O senhor que colheu Eu colhei E quem fez foi? Foi a senhora É a dona Luzia É a dona Luzia Vamos tomar um cafezinho dele, gente Ela toma Eu não tomo Ah, o senhor não toma café, não? Por que o senhor não toma café? Eu não sei Desde os primeiros médicos Que eu fui na vida Eu só fui do estômago E depois eu fui ver o café Ah, o senhor não toma mais café O senhor toma o que daí Amanhã cedo? Eu tomo Se eu tiver leite Eu tomo leite Não tenho leite Eu tomo nada Como banana Madura Sempre tem, né? Ah, sim Malmão Banana Como fruta É nem passarinho, então É Como bastante fruta A fruta é muito mais saudável Do que tudo Sim, sim Com certeza Bem mais saudável, né? Eu como fruta Eu já comi duas Eu tenho banana Ah, sim Fruta deve ser muito saudável Porque nós nunca vimos Praçarinho internado No hospital, né? É É, deve ser muito bom mesmo Viu? Que café gostoso, hein? Que delícia O café de vocês são forte Não é café fraco, não, né? Ó Café é bom No ponto Delícia, hein? Maravilha A fruta que torna Não é a moda De café, não Já levou lá E fez Aí Deu pra ela também, né? Ela pega Ela também Fez café E o cara Tomou o café Leva Quando você arruma um café Tão gostoso desse jeito Aí contou a história Então você traz Só pra arrumar o menos Menos um quilo De pó pra mim Aí, ó Foi meio do café gostoso E esse café é bom Bom mesmo, gente É porque, tipo assim Não tem mistura no meio, né? Não tem mistura não É um café puro, né? É um café puro Que o café, muitas vezes A pessoa lá Acaba colocando alguma coisa no meio, né? Sim, é precisão de parar De vender tudo Se quer A gente de longe Vem buscar É? Aí o senhor vendia, então, de primeiro? Aí vendia Ah Eu Não O café Era pouco, né? Eu deixava tudo Por gasto Até café Por gasto Dá pra três anos Três anos o café ainda Olha que maravilha, hein? E riqueza, né? Eu tenho um cachote grande Eu vou seco Oito, dez sacos Põe lá, né? E vai guardando E o café hoje Tá caro o café, né? Que bem O de primeira Que nós vendemos Que o bebida Bebida dura O forte Tá trinta Trinta e pouco Real O quilo, né? O quilo renda Que é só, né? Sim E o outro Tá vinte e oito E o último Tá dezessete e pouco Que é o bebida rio, né? Sim É mais barato É aquela bebida fraca, né? Sim, é mais barato daí Entendi E esse do senhor Se for vender É bem caro Porque é puro, né? É, é puro É do mais caro É do mais caro É coisa boa É coisa pura O senhor José, meu pai O senhor José, meu pai Morou muito tempo Aqui no Porto 3 O senhor conheceu O Porto 3? Sim É? Rio bastante gente Eu conheci muita gente Da região Mas faz muito tempo Às vezes ele não lembra mais direito Quem que é Quem que é O senhor não lembra ali Da joia ali Que tinha aquela O Zé Nunes Tinha ali o Zé Picão Tinha ali o seu Afonso O Zé Colósio Ali o seu Maurílio O pessoal que morou ali Naquela região do Porto 3 Ali o senhor não conheceu? Conheceu eles? Não conheceu Ah, conheceu eles Meu pai teve sítio ali Por muitos anos Eu nasci ali em 1975 Eu nasci ali Hoje eu estou com 48 anos Aí quando nós mudamos dali Eu tinha acho que 8 anos de idade Aí nós mudamos para a cidade de Goiare E depois de Goiare Eu mudei Morei em Rondônia Morei em Curitiba Morei em Santa Catarina Mas tudo por pouquinho tempo E a maioria do tempo foi ali Nessa região ali Conheci muita gente Da lata Mas é difícil é lembrar É difícil é lembrar Muitos anos E muito naquele tempo Tinha gente que nossa Tinha muita gente Imagina, né? Nesses buracos Tudo aí tinha rede Nessas estradinhas Buracos móveis de falar Nessa ponta de rua Para chegar no Rio Tinha 20 e poucas famílias Hoje já tinham 3, 4 famílias Aqui para chegar no Porto 2 Nós moramos lá perto do Piquiri Quando nós mudamos Nossa, moramos perto do Piquiri Do lado de lá No fundo desse sítio aqui Ah, no fundo desse sítio Descendo lá então Descendo lá do Rio O senhor gostava de pescar? Eu gostava muito de pescar Mas aqui era ruim para dar peixe Era ruim para dar peixe? E aí E aí a turma deu o dia O que estava lá perto do Piquiri? E os pontos certos de pescar Tinha que fazer a cerda Eu pescava na cerda dos outros Os outros Eu fazia a cerda E eu ia com ele pescar Sempre O que peixe pegava lá mais? Curimba Como é que é? Curimba Tinha Curimba Piau Tinha Piapara Acho que é Curimba Que eles pegavam uma Curimbona grande assim É Curimbona e Piapara Que é grandona Piapara Piapara que eles estavam Pegando em cerda É Piapara é mais com milho Com milho verde eu acho Mas hoje acabou o negócio de pesca Mas é Tanto que Chumemos que não sei Tem tempo que cria Tem a Como se chama? Tilapa Cria muita tilapa Muita tilapa A tilapa é uma A maioria do povo gosta É bem popular A tilapa é o peixe mais caro que tem É É É mais Melhor do que qualquer outro É bem melhor E pouco espinho Não tem muito espinho Fazer a tilapa E Hã? Pode falar Mas ele Ele cria só para o gasto Só para o gasto mesmo Ah Entendi Tudo é bem diferente As coisas Ele fez pescar Pesca que se cair no anzol É peixe Mas ele tem de Cair no anzol é peixe Sabe o meu pai pegava no piquenite primeiro? Um tal de bagre sapo Um bagre manchado Lembra esse bagre? Bagre sapo É bagre sapo E nós comíamos Era gostoso esse peixe É Tava de bagre sapo Tava de bagre sapo Tem a anguila Que parece uma cobra É isso Aquela comprida Piramboia Não fala piramboia Outro fala moçum Como é que você falou o nome? Anguila Anguila Liza Liza É nisso É mais grandona Assim Bem grande Eu não vou pescar mais não Porque ficar Cruteado na beira de rio É ruim Desajeitado Ele era cadeira Eu também quando era mais molecão Eu gostava Agora tipo assim É Para descer naquelas barrancão Tudo Muita beira de rio Se incomodar É muito difícil Quando eu ia Ele levava o guarda-chuva E ficava em Uma estaca Tem um guarda-chuva aberto Assim Para ficar no sol Mas fica de mais Verde de rio Não tem lugar Para se fechar direito É E tem lugar Que tem um barrancão ainda Outro lugar Desce lá embaixo Do barranco Dentro da água Aham Na beira da água E a senhora já lavou muita roupa no rio ou não? Chegou a lavar roupa no rio? Não Aqui nós lavamos na mina Ah na mina A gente morava aqui nesse sítio Que lá embaixo Onde que fez a represa Era a mina Fez a casa bem na beira Bem na beira da mina Sim Tanto de lavar roupa Ah a mina era encanada direto então Ah Ah entendi Fiz a água de noite No tanque de lavar roupa Mas estou na tábua A senhora nunca lavou roupa na tábua? Chegou a lavar? Uhum Chegou a lavar roupa na tábua? Nós morávamos em Jandai do Sul, né? Ah Nós lavávamos na tábua Quando a senhora veio de Jandai A senhora tinha quantos anos? Não A senhora já estava casada com ele já então? Não Ah vocês casaram aqui? É Ah vocês casaram em Jandai do Sul mesmo Ah vocês casaram em Jandai do Sul mesmo? É Aí já vieram casado Mas daí já tinha filho Quando vocês vieram pra cá? Quando eu já tinha Tinha cinco Tinha cinco Só o filho que nasceu aqui Ah Só o resto nasceu pra lá então Aqui só tem um aquele piato que foi nascido É o mais novo então ele É o mais novo É o mais novo Hum Entendi E aí o sabão A senhora é mesmo que fazia o sabão ou não? É Mas faz até hoje? É hoje já faz É No fogo nós não faz mais não Agora nós faz líquido Nós faz líquido e faz de pedra Mas Não põe no fogo Ah entendi Entendi É mais riscado né? Hum Aquele sabãozão de soda É Aquele sabãozão escuro né? É Fazia com barrigado de porco né? É fazer um sabão de barrigado Ele fica bem escuro Agora nós faz mais de gordura estragada De porco e morre Depois outras gorduras Tem muita gordura né? Aham sim E de gordura usada também Aham Você olha o que eles Aproveita tudo né? Aproveita Aproveita tudo É Aproveita e faz de óleo Faz de gordura Faz de gordura É Faz em líquido Faz em pedra Uhum Entendi Tudo faz Aproveita tudo Aproveita tudo É Não perde nada Olha tudo Mas beleza pessoal Mais um vídeo aqui Aqui hoje foi em Marajó Então tá meu batom Deus abençoe o senhor viu? Certamente Tudo de bom Fiquei muito contente De conhecer vocês viu? Mais contente que eu Casal simpático Obrigado Já me ofereceram um almoço Deus me paga em dobro O café você não tomou Tem café Tem café Eu vou tomar um golinho de café Depois na hora que eu ando embora Tá? Pode tomar café Então tá Deus abençoe E é por isso que o senhor Sempre tem fartura Coração bom Deus abençoa muito né? Pessoa não tem miséria né? Eu sou muito abençoado Aí Graças a Deus Graças a Deus E a senhora também né? Então vizinha Deus abençoe a senhora Tudo de bom Um grande abraço viu? E eu fiquei muito contente De conhecer vocês viu? Obrigado Que Deus abençoe sempre vocês Dê muita vida E muita saúde né? Muita saúde né? E muita felicidade Acho que nós Temos bastante Saúde e vida né? É bastante Saúde e vida né? E ser feliz também né? Saúde e vida Ser feliz Mais saúde ainda Mais saúde ainda Com certeza É então tá bom Deus abençoe Tudo de bom E até os próximos vídeos pessoal Se Deus quiser né? Sempre mostrando as coisas Simples da roça E hoje foi aqui com esse casal Simpático aqui Aqui de Marajó Marajó Hoje mesmo com o peso dos anos Eu mantenho o sustento da fala As histórias que trago comigo A saudade minha voz não cala Sei dizer do passado vivido Entre tropas e velhos carreiros Permeando lembranças antigas Que marcaram meus muitos janeios A chegada de minha família Desbravando a rudeza da mata Eu criança ainda pequena Com vigor que a ela arrebata Já pegava no cabo da enxada E carpeia o chão pro sustento Foi assim que fizemos a vida Sem ligar pra qualquer sofrimento Percorrendo por longos caminhos Nosso carro de boi nos levava No comércio das trocas havia Quase tudo que se precisava Minha mãe costurava os tecidos Um trabalho por ela vem feito Ao lembrar a mãezinha querida Essa dor vem ferir o meu peito Eu estudo nos bancos da vida O diploma da dignidade Uma vida que tenho pautada No roteiro de minha humildade Não me resta se não te dizer Do que tenho como gratidão Por ouvir o relato que faço Minha história em cada pedaço Que carrego no meu coração Que carrego no meu coração Eu estudo nos bancos da vida O diploma da dignidade Uma vida que tenho pautada No roteiro de minha humildade Não me resta se não te dizer Do que tenho como gratidão Por ouvir o relato que faço Minha história em cada pedaço Que carrego no meu coração Minha história em cada pedaço 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 Minha história em cada pedaço